Bom dia Levantamos agradecendo A gratidão torna tudo o suficiente Eu te agradeço, Deus Não se lembrar de mim Ele é o meu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não pago, não desisto Eu sou o Deus, eu sou o Cristo Você mudou a minha história Dizendo o que ninguém podia imaginar Você acreditou e feito Só vivo pra você Não sou do mundo, não vou A honra, a glória, a força Se a situação for boa Desfrute Se a situação for ruim Transforme Se a situação não der pra ser transformada Transforme-se Porque maior é o que tá Com nós Do que o que tá no mundo Pessoal Hoje tenho companhia Oi, Fluffy Nossa, o tempinho tá bom hoje Sol Eu vou estar compartilhando com vocês Em 1 João 4 Já vai, Fluffy Senta aí, fica quietinho Capítulo 4 Versículo 4 Pois Quem está Com vocês É maior Do que está no mundo Aí mais na frente Eu vou estar lendo a parte do Do capítulo Do versículo 7 Deus é amor Amados Continuemos a amar uns aos outros Pois o amor vem de Deus Quem ama é nascido de Deus E conhece Deus Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Deus mostrou quanto nos amou Ao enviar seu único filho Ao mundo Para que por meio dele Tenhamos vida É nisso que consiste o amor Não em que tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou seu filho Como sacrifício Para o perdão De nossos pecados Amados Visto que Deus Tanto nos amou Certamente devemos amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Mas se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E seu amor chega em nós A expressão plena Deus nos deu o Espírito Como prova De que permanecemos nele E que ele em nós Além disso Vimos com os próprios olhos E agora testemunhamos Que o pai enviou o filho Para ser o salvador do mundo Aquele que declara que Jesus Cristo é filho de Deus Deus permanece nele E ele em Deus Nós sabemos quanto Deus nos ama E confiamos em seu amor Deus é amor E quem permanece no amor Permanece em Deus E Deus nele À medida que permanecemos em Deus Nosso amor se torna mais perfeito Assim teremos confiança No dia do julgamento Pois vivemos como Jesus Viveu neste mundo Esse amor não tem medo Pois o perfeito amor Afasta todo medo Se temos amor É porque tememos o castigo E isso mostra que ainda não Experimentamos plenamente o amor Nós amamos Porque ele nos amou primeiro Se alguém afirma Ama a Deus Mas odeia seu irmão É mentiroso Pois se não amamos nosso irmão A quem vemos Como amaremos a Deus A quem não vemos Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus Ama também Ame também seus irmãos A palavra de hoje É O que está Em vocês É maior do que está No mundo Quando tocamos em coisas Deixamos a nossa impressão digital Quando tocamos nas vidas Nas pessoas Deixamos a nossa identidade A vida Ela é Ela é boa Quando estamos felizes Mas ela é muito melhor Quando as pessoas estão felizes Por causa de nós O rio não bebe da sua própria água A árvore Ela não come do seu próprio fruto O sol não brilha Para si próprio As flores Ela não solta Fragrância Para si mesmo Jesus não morreu por si Morreu por nós É Nós Somos A nossa natureza É para a gente Fazer as outras pessoas felizes A vida Ela pode dar motivos Muitos motivos Para você desistir Mas Deus dá muitas razões Para a gente continuar Que nem a gente Leu aqui a palavra agora Que O que está em nós É maior do que está no mundo Deus é É Maior que qualquer coisa Maior que tudo Você só precisa Confiar E crer É É É